Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Eu dei um salve na Letícia, ela encostou com as pervertidas Hoje a revoada é com os artistas, então vem descendo, senta e quica Calma que já já é sua amiga, vai sentar na pica Pede pra andar na minha X1, chupando enquanto eu bolo um Fala que me segue no Instagram, depois que senta fala que é fã Ela ainda doou nem fãs, então já liga os trucos da revoada louca Eu tô pela madruga com essas puta louca Sabe que não se atingem, tem que é colar na banca Pelas noites, paulista, a revoada consta Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Eu dei um salve na Letícia, ela encostou com as pervertida Hoje a revoada é com os artistas, eu tô bem descendo, senta e quica Calma que já já é sua amiga, vai sentar na pica Pede pra andar na minha x1, chupando enquanto eu bolo um Fala que me segue no Instagram, depois que senta fala que é fã Ela é rainha do Onifaz, então já liga os truco da revoada louca Eu tô pela madruga com essas puta louca Sabe que nós é artista e quer colar na banca Pelas noites paulista, a revoada consta Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo Diretamente é Explode Space Black Dança Suárez do Beach Só existe um Enrique, Passione, Dale Morango e gelo no copo, já liga os truco da revoada louca Eu tô pela madruga com essas puta louca Sabe que nós é artista e quer colar na banca Pelas noites paulista, a revoada consta Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde Desce mais duas garrafas que nós tem o dote Distribuindo o prazer, entra no camarote Morango e gelo no copo, eu desço mais um shot Cê tá com a tropa da M, baby, não esconde